Pois é, agora nós vamos falar de uma sessão bem polêmica na Câmara Municipal de Piracicaba, ontem à noite, porque uma pessoa que assistia à reunião foi retirada do plenário. Guardas, também policiais militares, ajudaram a cumprir a ordem dos vereadores. Tudo porque esse cidadão não quis se levantar durante a leitura de um trecho da Bíblia. Nós temos as imagens aqui para mostrar para vocês, porque o presidente da Câmara, ele pede que o homem saia do plenário, mas não é atendido. Então a Guarda Municipal é chamada para retirar essa pessoa. O presidente determina também a retirada de outro homem que estaria registrando tudo com uma câmera. A pessoa que não queria ficar de pé, a gente percebe que ela resiste bastante, não quer sair da Câmara, então o policial militar também aparece e conversa com ele, mas o homem volta a se sentar. E depois de muita conversa, o Guarda Municipal pegou o homem, olha, pelo braço e o retirou do plenário. Você vê que a pessoa acaba reclamando muito ali na retirada, quando ele está saindo ali da Câmara. E hoje cedo nós procuramos o presidente da Câmara Municipal, o João Manuel dos Santos, que disse para nós que apenas cumpriu o regimento da casa. Só que a gente procurou também o presidente da Ordem dos Advogados lá de Piracicaba, e ele considerou, claro, a atitude um exagero e vai contra a Constituição na argumentação dele. O homem que foi retirado da Câmara pode, inclusive, entrar na Justiça contra o presidente da Câmara e até mesmo contra os guardas e policiais que ajudaram ali a retirá-lo lá do plenário. Os comandos da Guarda e da Polícia Militar alegaram que os homens, os policiais que tiraram esse cidadão da Câmara apenas cumpriram as ordens do presidente da casa para então manter a segurança ali.